Desde que o mundo é mundo, de Mesopotâmia até Grécia, Roma, Europa, idade moderna e idade contemporânea. A história ensinou pra todo mundo que o mercado tá sempre mudando e que o mundo sempre sofre grandes resets econômicos. Às vezes piores, às vezes melhores. Só que toda vez que um reset acontece, uma crise vem ao mundo e junto com ela vem a oportunidade. Porque o dinheiro nunca deixa de existir, ele só troca de mãos. E uma nova oportunidade tá prestes a acontecer porque um novo reset vem aí. O último grande reset da economia foi em 2020 com a explosão da pandemia. Por causa da pandemia, milhares de negócios quebraram. Milhares de lojas fechadas, avenidas paradas. O mundo físico parou e um novo mercado nasceu, o mercado digital. Aquilo que acontecia no mundo físico agora acontece na internet. 61% dos brasileiros compram mais pela internet do que em lojas físicas. De 21 pra 22, enquanto vários quebraram, o Brasil foi o país que mais ganhou milionários. O número de milionários aqui dobrou. Vendas online aumentaram 785% no ano da pandemia. E o e-commerce dobrou de tamanho dentro do Brasil. Daniel, essa oportunidade já passou. Já eu aproveitei e foi 3 anos atrás que eu comecei a vender produtos físicos pela internet. 3 anos depois, eu já vendi mais de 110 milhões de reais, mesmo tendo começado do zero. E eu tô aqui pra te avisar que de 2024 pra 2026 vai acontecer um novo reset no Brasil. O número de milionários vai dobrar de novo e as vendas online vão dobrar mais uma vez. Como o Bill Gates falou, no futuro só terão dois tipos de empresas. As que fazem negócios pela internet e as que não fazem nenhum tipo de negócio. Pra que você consiga aproveitar essa nova oportunidade digital, assim como eu aproveitei há 3 anos atrás, eu te convido a participar do grande reset dia 8, 9 e 10 de janeiro, ao vivo aqui no YouTube. Um evento que não vai ficar gravado. Nesse evento eu vou te dar um mapa pra que você consiga sair do zero e vender qualquer produto físico na internet como lucro. Eu só espero que você seja inteligente o suficiente pra clicar em Saiba Mais e reservar sua vaga. Porque dia 8, 9 e 10 de janeiro nós temos um encontro marcado aqui no YouTube. E aí E aí Obrigado.